Boa! Vamos para o nosso quarto e último bloco, Luiz, por favor, para a gente entregar esse conteúdo maravilhoso que está sendo essa noite aqui contigo. Vamos lá, então, para a parte da educação financeira. Essa aqui, realmente, eu quero falar com a pessoa física que existe dentro de cada um de vocês, né? E aí, vocês lembram que eu fiz aqui o apelo para que vocês sejam educadores dos seus clientes, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que ser educadores de vocês mesmos e das suas famílias, né? Luiz, só um detalhe, todo mundo está ouvindo bem? Só me confirma com um sim aqui nos comentários se o áudio está bom para todo mundo, porque eu recebi duas notificações internas aqui que não estava tão bom. Sim, sim, está ok. O áudio está ok. Segue o baile, obrigado. Qualquer coisa sem me avisar, pode interromper, tem problema no áudio e a gente troca aqui. Para nós está ótimo aqui, obrigado. Então, vamos lá. Maravilha. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta aqui é aquela que o brasileiro morre de medo de responder, né? A sua família, cada família de vocês aí, conversa abertamente sobre dinheiro? Vocês conversam sobre dinheiro com os filhos, com a esposa, com o marido, com o tio, com a sogra? Sim ou não? Coloca aí na tela, Rafael. Quero saber, mas quero outra resposta sincera. Vocês conversam sobre dinheiro? Por exemplo, seus parentes sabem quanto vocês ganham? Sabe o seu salário, sua comissão? Ou você é o único dentro da família que sabe? Vocês guardam isso? Essa está acirrada. Essa está acirrada. É aí que eu quero ver. Vamos lá. E espero a sinceridade de todo mundo, né? Fundamental. Esse aqui é o início da nossa conversa sobre educação financeira. E sempre tem uma parte do público, não importa se é pequena, não importa se é grande, tem uma parte que não fala sobre dinheiro. O brasileiro tem esse grande tabu. A gente tem vergonha de falar sobre dinheiro. Olha lá, 56% sim, 44% não. É muita gente não ainda. A gente tem uma oportunidade enorme. O primeiro passo, o passo zero aqui, é falar sobre dinheiro. Então, tem muita gente que vai ter que perder a vergonha de falar sobre dinheiro, pessoal. Passo número. Não existe uma educação financeira familiar se dentro da família a gente não tem liberdade de falar sobre dinheiro. Você pode até não querer falar sobre dinheiro com o seu colega de trabalho, mas dentro da família tem que falar. E é engraçado, eu achei isso aqui, eu comprei um imóvel aqui em São Paulo em 2011. E aí eu guardei, isso aqui foi um papel que o pessoal da imobiliária me deu, em que eu tive que preencher na época cheque, coisa atrasada, cheque em papel, para cada uma das pessoas envolvidas naquela venda. E aí olha que bacana, olha que não é transparente. Naquela compra que eu fiz, eu sei que o Lando ganhou R$17 mil, o corretor. O Fittipaldi, que era o superintendente, ganhou quase R$5 mil. O Fagulis, que era o coordenador, ganhou quase R$3 mil. O Adonai, que era o supervisor, R$964 mil. A imobiliária ganhou R$26 mil. Ou seja, todo mundo ali, está claro quanto cada um ganhou. Eu, cliente, sei. Vocês sabem. Eu pergunto assim, por que a gente tem tanta vergonha de falar sobre dinheiro? Qual o problema de eu, corretor, em 2011, e dizer assim, vendi um imóvel e ganhei R$17 mil? Por que isso tem que ser um segredo? Por que eu não posso chegar em casa e contar isso para minha esposa? Não posso contar para o meu filho? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Principalmente dentro da família. De novo, você não quer contar da porta de casa para fora? É um direito teu. Pode até ser uma questão de segurança, né? As pessoas não saberem se eu tenho dinheiro. Tudo bem. Mas dentro de casa, isso não pode ser um tabu, tá? Então, passo número um, percam a vergonha. Eu, como educador financeiro, claro que eu vou dar uma boa resumida aqui, mas eu trabalho com um conceito que eu gosto muito, que é o conceito dos três cofrinhos da riqueza. Significa isso. Imagine que a gente tem aqui três cofrinhos virtuais. Um cofrinho é o cofrinho da emergência. Todo mundo deveria ter esse cofrinho em primeiro lugar, que é o quê? Eu deveria ter guardado, para o curto prazo, dinheiro para sobreviver a algum solavanco, a algo inesperado. Quanto? O ideal é, no mínimo, seis meses. Então, eu costumo dizer, de seis a doze meses, o meu custo de vida mensal. Vamos supor que o meu custo de vida mensal seja cinco mil reais. Então, o meu cofrinho de emergência deveria ter, no mínimo, trinta mil reais. Por quê? Porque é cinco mil vezes seis meses, eu deveria ter guardado trinta mil. Por quê? Por que a gente guarda, no mínimo, seis meses e, no máximo, doze? Porque o período ideal, se a gente perder o emprego, for mandado embora, a nossa empresa quebrar, qualquer coisa, eu sou um empreendedor, eu preciso dar uma guinada no meu negócio que não está indo bem, você tem, pelo menos, seis meses para fazer isso sem nenhum desespero familiar, porque você sabe que você guardou seis meses do custo da sua família. Então, esse é o primeiro cofrinho, todo mundo deveria ter guardado seis meses do seu custo de vida. O segundo copinho, cofrinho, que eu mais gosto, claro, é o cofrinho do prazer, o próprio nome diz, que é um cofrinho que eu costumo combinar com a minha família, que é o seguinte, uma vez por ano, a gente adota aqui, a gente se dá um luxo, um prazer, por exemplo, a minha família gosta muito de viajar, agora na pandemia menos, mas historicamente viajar, então a gente faz uma grande viagem por ano e a gente vai juntando dinheiro ao longo do ano, vai enchendo esse cofrinho para que, ao término de um ano, a gente consiga ter esse momento de prazer. O que eu falo é que o prazer é o nosso, digamos assim, é o prêmio que a gente recebe por ter cumprido as nossas metas financeiras. E o terceiro cofrinho, não menos importante, esse é que eu menos encontro nas famílias, eu encontro muita família que tem reserva de emergência, encontro muita família que se dá presentes, ótimo, acho que a gente tem que viver o hoje também, não é só o amanhã, mas o terceiro cofrinho é fundamental, que é o cofrinho da aposentadoria. A gente precisa chegar numa idade de aposentadoria tendo a certeza de que nós guardamos dinheiro e que a nossa única fonte de receitas não pode ser o INSS. Primeiro porque o INSS paga pouco e segundo porque a gente não sabe se lá na frente o INSS já vai ter quebrado ou não no país em que o rumo da Previdência só cresce, apesar de a gente ter feito a reforma da Previdência. Então, eu trabalho com esse conceito de três cofrinhos. Mas para a gente encher os três cofrinhos, a premissa básica é que tem que estar no azul. Ninguém enche cofrinho se está no vermelho. E como é que eu descubro se a minha família está no azul ou se a minha família está no vermelho? Bom, eu preciso saber quanto custa a minha família e quanto é a receita da minha família, quanto é a renda da minha família. E para eu descobrir isso, tem que investigar as despesas. E aqui está uma coisa que muita gente não faz. Tem muita gente que eu pergunto e falo o seguinte, quanto custa o seu mês? A pessoa não sabe responder. Ela sabe que ela ganha, por exemplo, 5 mil reais e ela sabe que todo mês ela está no cheque especial. Então, a única certeza que a gente tem é que o custo dela é maior do que 5 mil por mês, porque ela ganha 5 e gasta mais do que 5, por isso que ela está no cheque especial. Mas como é que a gente descobre quais são as despesas? Quanto custa o meu mês? Quais são os itens que mais pesam no nosso orçamento? Como é que a gente debate com a família se a gente vai cortar grandes gastos ou pequenos gastos? Grandes despesas ou pequenas despesas? Pessoal, não tem jeito. As respostas a essas perguntas serão encontradas em uma planilha anual. E aí as pessoas descabelam, colocam a mão na cabeça e falam, pelo amor de Deus, lá vem o Luiz, educador financeiro, dizer que eu tenho que ter a maldita planilha. A resposta é sim. Sem uma planilha a gente não tem como saber quanto custa a nossa família. Essa planilha pode ser um papel sulfite, pode ser um papel de pão, pode ser na parede da sua casa com giz, mas eu recomendo que seja uma planilha simples de Excel. Luiz, eu não entendo nada de Excel, não preciso entender. A planilha está pronta, só vai colocar os números. E aqui eu vou trazer para vocês uma novidade. Todo mundo que quiser ganhar gratuitamente uma planilha que eu fiz com muito carinho, em todas as apresentações eu ofereço isso gratuitamente, é só entrar no meu Instagram, arroba Luiz Arthur Nogueira, me seguir lá, me manda um direct, porque eu saber que você quer, eu vou passar um link para vocês, vocês vão baixar gratuitamente uma planilha financeira com todos os itens que tem em uma casa, vocês adaptam a realidade da família de vocês e vocês vão montar uma planilha financeira para descobrir quanto custa o mês de vocês. Sugestão minha, faça isso durante três meses e calcula a média. Por quê? Porque os meses têm sazonalidade. Um mês de carnaval não é igual ao mês de Dia das Mães, que não é igual ao mês de Natal. Então faça durante três meses e calcula a média de cada despesa, você vai descobrir quanto custa o seu mês. E aí você sabe quanto você ganha, pelo menos na média do ano, quanto você ganha. Você descobriu quanto você gasta. Portanto, você vai descobrir o seguinte, se você estiver no azul, você começa a guardar dinheiro, cofrinho do curto prazo da emergência, cofrinho do prazer e cofrinho da aposentadoria. Agora, e se você está no vermelho? Veja, você constatou que você ganha R$ 5.000 e gasta R$ 5.500 por mês. Então você está no vermelho, você tem que fazer, você tem três alternativas. Ou você vai ganhar mais, ou você vai gastar menos, revendo o seu padrão de vida, ou você vai fazer as duas coisas, que normalmente é o melhor caminho. Buscar mais receita, que pode ser dentro do seu próprio emprego, ou fazendo bico dentro da família, ou você vai ter que reduzir o seu padrão de vida. Eu costumo dizer o seguinte, se você gasta mais do que você ganha, eu tenho uma má notícia para você, você vai ter uma vida de marajá. Marajá no seguinte sentido, você gasta mais do que você pode, do que o seu potencial. O seu padrão de vida é incompatível com a sua renda. Você vai ter que readequar o seu padrão de vida até que você consiga aumentar a sua renda. Simples assim. Não dá para viver no cheque especial todos os meses. E aí a primeira ação de cortes. Você vai reunir a sua família, você vai perder aquela vergonha de falar sobre dinheiro. Eu costumo falar nos meus cursos de educação financeira, a gente cria uma reunião de família, a gente compra uns biscoitinhos, chocolatinhos, para ser uma coisa descontraída. Tem uma série de técnicas para a gente fazer isso. E aí o fato é o seguinte, você vai reunir a sua família e vai decidir o seguinte, quais são os supérfluos, os luxos que você descobriu naquela planilha, vocês vão simplesmente cortar, vai desaparecer. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiz na minha família. No ano passado, no auge da pandemia, o meu mercado, qual é o meu maior mercado hoje? Fazer palestras presenciais. Veio a pandemia e o meu mercado desapareceu da noite para o dia. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se ia ter Zoom, se ia ter evento virtual. Eu tive que tomar uma providência, reunir minha família e nós cortamos alguns supérfluos. Dá um exemplo, Luiz. Eu tinha assinado vários daqueles canais extras de TV a cabo. Por exemplo, canal que só passa jogos de futebol, custa R$ 80,00. Canal extra de filmes, custa mais R$ 30,00. Cortamos. Nós não cortamos a TV a cabo, mas cortamos os canais que eram extras. Por quê? Precisava cortar. Supérfluo. Vamos morrer sem isso? Não, não vamos morrer sem isso. Então, vamos cortar. Com o passar do tempo, conforme a renda foi recuperando, a gente pôde recontratar alguns daqueles canais. Segunda ação. Além de cortar o supérfluo, o luxo, você vai ter que reduzir aqueles itens do dia a dia ou renegociar alguns contratos. Por exemplo, eu renegociei o contrato que eu tinha com o meu plano de saúde. Estava muito caro o meu plano de saúde. Renegociei. Na verdade, eu tentei renegociar, não houve acordo e eu migrei para um outro mais barato. Então, a forma... Continuo tendo plano de saúde, mas hoje eu gasto menos do que eu gastava no começo da pandemia. E é uma terceira ação importante. A gente precisa repensar todas as nossas dívidas. Luiz, você tem dívida? Tenho. Eu tenho um crédito imobiliário. Aquele apartamento que eu mostrei para vocês, que eu comprei em 18 anos, em 2011, eu fiz com um crédito imobiliário de 30 anos, que tinha uma taxa de juros relativamente barata, mas que ficou cara na pandemia, porque nós estamos hoje com a menor taxa de juros. Eu entrei em contato com o meu banco, eu renegociei, portanto, hoje, como eu tenho uma taxa de juros menor no meu contrato, as minhas parcelas diminuíram. E a minha é tabela saque, aquela que vai caindo. As parcelas de hoje já ficaram menores. Portanto, eu economizei ao renegociar as minhas dívidas. E toda dívida pode e deve ser renegociada. Não tem jeito. É o único jeito de sair do vermelho. Corta o luxo, renegocia ou reduz aqueles gastos do dia a dia e pega as suas dívidas e vai atrás dos credores para poder negociar com eles. Isso feito, só voltar para o vermelho. E quem já está no vermelho? Ótimo. Chegou a hora de poupar e de investir e de encher os três cofrinhos da riqueza. E aí eu digo para vocês, como é que a gente investe? Avalie o cardápio do mercado financeiro e diversifique, entre aspas, essa dieta. O croissant aqui nessa imagem é uma renda fixa. A sopa é uma renda variável. O ovo frito é um fundo imobiliário. O espaguete pode ser um imóvel. Enfim, você vai diversificar os seus investimentos. Com o seguinte detalhe, que o Alexandre mesmo mencionou, com juros muito baixos, não dá para ficar parado na renda fixa. Se você tem dinheiro parado na caderneta de poupança, eu tenho uma má notícia para você. Você está perdendo para a inflação. A caderneta de poupança paga hoje 1,4% ao ano. E a inflação está em 3, 3,5%. A inflação oficial, não estou nem falando do GPM, que passou de 20%. Quando o IPCA, 3, 3,5%, 4%, para uma poupança que paga 1,4%, você está perdendo dinheiro. E outra coisa, com juros baixos, o investidor vai precisar correr um pouco mais de risco. Mas insisto, sem cometer loucuras. Primeira sugestão, procure instituições financeiras que não cobram taxas para você investir. Cuidado com aquele banco, que tudo que você investe, ele te cobra uma taxa. Muito cuidado. Tem muita opção digital hoje, fintechs, corretoras independentes, que não cobram nada para você investir. E você quer dormir tranquilo? Eu quero como investidor. Eu sou um investidor moderado, um investidor pequeno. Eu não sou trailer de mercado financeiro. Ontem a Petrobras caiu 20%, o que afetou a minha vida? Nada. Eu não sou investidor que fica comprando atolado em ações da Petrobras, porque eu não quero correr esse risco. Eu sou uma pessoa normal. Eu não vivo do mercado financeiro. O meu negócio é outro. O mercado financeiro serve para me ajudar a poupar, a investir e a encher os três cofrinhos da riqueza. Portanto, minha dica aqui como educador financeiro. Você quer investir em renda variável, em mercado de ações? Ótimo. Vai ter que correr um pouco de risco mesmo. Mas coloca no máximo 30% do dinheiro que você tem naqueles cofrinhos, você coloca em Bolsa de Valores. No máximo 30%. Se você nunca investiu, minha sugestão, no máximo 10% para começar com calma. Por quê? Porque se a Bolsa despencar, você vai perder apenas em cima daquela parcela de 10%. E cuidado, para quem nunca investiu, na minha opinião, dólar, euro, ouro, bitcoin, não são investimentos para nós, pequenos investidores. Ah, Luiz, mas eu quero muito investir em bitcoins. No máximo 10%. Cuidado para não cair em euforia e depois tomar um enorme tomba. E aí, para concluir a minha fala e devolver de novo para o Rafael, uma última pergunta. Vocês podem responder com sinceridade. A resposta é anônima. Qual é a situação financeira da família de vocês? Quem ainda estiver no vermelho, vai votar no vermelho. Quem já está no azul, mas ainda não investe, dinheiro está parado lá numa cadeia de poupança. E quem está no azul, mas já está poupando, já começou a investir. É a alternativa número 3. Eu quero saber com muita sinceridade qual é a situação familiar de cada um de vocês. Vamos aguardar aí para poder dar a última mensagem e encerrar. Porque nós já estamos nos aproximando já das 10 da noite, no horário limite do limite, que eu não cumpri a minha palavra. Não entreguei às 9h30, porque eu falo muito. Vamos encerrar aí, Rafael, a votação, para a gente poder fazer as considerações finais, então. Feito, 74% já votaram. E então estamos encerrando neste momento. Olha que bacana, hein? 46% ali, uma pequena maioria no azul, mas ainda não investe. Gente, aqui é oportunidade de ouro para tirar a caderneta de poupança e fazer o dinheiro multiplicar. Fico feliz. 38% no azul. Olha que bom, hein? A maioria já no azul, já poupando. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, porque dá para sempre melhorar como essa poupança é feita, né? Espero que já poupando não signifique dinheiro parar na caderneta de poupança, né? E aquele que está no azul e não está investindo, espero que o dinheiro não esteja indo para bobagens, porque não adianta só ir lá no azul. Tem que saber como guardar esse dinheiro. E 15% ainda no vermelho. Então tem 15% que fiquem à vontade, não vou contar para ninguém, pode me adicionar lá no Instagram, que eu vou passar a planilha. Aliás, a planilha serve para todo mundo, tá? Planilha financeira não é só para quem está no vermelho, não. Mesmo quem está no azul e não faz planilha, é importante fazer, porque se descuidar e não souber quais são os gastos, hoje está no azul, amanhã fica no vermelho. Eu queria só, desculpa, eu parei aqui o compartilhamento, mas tem uma última tela aqui, vou voltar aqui, que é a tela para vocês terem aqui o meu site, né? Então vocês podem, no meu site tem todas as minhas informações, todas as minhas redes sociais, de novo, meu Instagram aqui, o arroba Luiz Arthur Nogueira, está à tua disposição de vocês. Agora sim, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e devolver.